Posteriormente, Ana, outro acidente ocorrido só que dessa vez aqui na Avenida Filinto Milha, próximo ao corpo de bombeiros. O motorista de um veículo teria perdido o controle do carro, subido na calçada e derrubado aproximadamente duas árvores. O motorista do veículo teve ferimentos leves, não foi chamado o corpo de bombeiros, nem o SAMU para atendimento médico, ficando apenas os danos materiais no veículo. E queda de motos, Ana, foram a noite inteira. Vários chamados para SAMU, corpo de bombeiros e polícia militar devido às quedas de moto. Na rua Alexandre Abraão, no bairro Santa Rita, um motociclista acabou colidindo na traseira de um carro, após ali o carro precisar fazer uma frenagem para fazer uma conversão, e o motociclista que estaria, segundo os socorristas ali, embriagado, acabou não percebendo, não tendo ali a destreza, acabou batendo na traseira desse carro e precisou ser levado para a roupa, devido às escoriações e o sangramento nasal que tinha. Infelizmente, Ana, o trânsito, esse final de semana, chamou a atenção por conta da violência e diversos acidentes, um deles grave e três deles com vítimas entubadas. Zélema. Zélema.